Vamos lá descobrir o ponto Sítio Jucar A esquerda aqui é Rio da Paraíba Como vocês já conhecem Guardo Bravo, Arruíra A esquerda aí Campina Grande Queimado A direita aqui é o Sítio Jucar O Sítio Jucar não conheço nada Aqui eu vou desbravar agora Não sei como é que tá a estrada, se tá ruim, se tá bom, se tá pra ir Agora eu vou voltar pra ir Com a際 de um pouquinho Hoje hoje eu vou falar Sei que o Arthur Se tem Dolores Que hoje eu vou voltar Eu gosto de um desfolatamento Vamos lá. 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 Na frente acho que dá pra passar Pra passar Vem pela cara Mas Não deu Vai passar Vamos aqui agora Tem mais espaço Acho que vai passar pra vir Acho que essa manhã tá carregando Vou me pisar pra ir pra estrada Sim, pessoal Aí tem... Tem a Livaldo e a filha dele lá de... Sempre tá assistindo Se tiver alguém assistindo Mandei um alô Deixem no meu comentário Manda um alô pra mim que eu monto na hora Meu amigo Rafael Barbosa de Cecília Sim Tem um canal aí pra apresentar pra vocês Tem um canal novo aí É... Patativo e Pipeiro Nosso amigo Fernando Tá no canal no Youtube aí também Vai pesquisar aí no Youtube Patativo e Pipeiro que é o rapaz de Cecília Tá começando agora Vou... Vou fazer sempre um videozinho aí Vou fazer um videozinho aí Aqui a pouco eu entre... Vou encerrar o video, tá já dando 10 minutos O video vai ficar muito longo Se falta viagem aí Eu... Gravo outro video começando De onde eu parei esse Eu não sei se o Jucar tá longe, tá perto Se eu chegar em algum lugar Se eu tiver casa aí eu me volto Se o Jucar tá perto ou longe Um vídeo longo demais Não tá muita visualização Dá preguiça de assistir Só quem é seguidor meu do canal é quem assistiu Quem é seguidor e vê o video longo não assistindo Tá vendo? O video foi 10 minutos No máximo de 15 minutos pra trás A história aqui tá boa Tá bem melhor que a Tela do Spauva Ontem eu fui pra Spauva O carro ficou com uma... Tá tudo estralando porque... Passei muito vejo Muitos pulados Tros o carro pulado Tros o outro Estralando tava tudo aqui Fog é muito Vai me sentir bem duro Esse é realmente por aqui pessoal Até o próximo vídeo aí Do canal que eu perco pra ele Não sei se o Jucar tá longe ou tá perto ainda Tchau 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 Tchau